E aí clã Shadok de novo, hoje a gente está voltando com Feudal Alloy, Metroidvania sensacional, onde a gente é um robozinho controlado por um peixe em busca de vingança. Esse jogo aí tem para Nintendo Switch e PC, mas vai sair para Xbox One e Playstation 4. E vamos lá, vamos fazer mais uma área. Muito bem, no último episódio a gente pegou o All Jump, né? Tem algumas paredes com uns metais, tipo uns eletroímãs, e a gente consegue subir agora por eles. E hoje a gente vai fazer uma área nova, que é... que é... Cadê nosso bonequinho? Aí, pronto! O que eu acho que é subindo aqui? A gente vai subir e vai aparecer uma área bem aqui. Vamos lá? Estou começando aí, tentando lembrar um pouquinho dos comandos... aqui é a parte de Wall Jump, que eu falei... Será que a gente tem alguma chave nova? Não lembro... Foi bem aqui que a gente pegou o All Jump... Bom, a gente vai ter que se encontrar aí na vida, né? Vamos procurar se tem mais alguma parte de Wall Jump aqui. Eu lembro de uma área mais para trás, onde a gente usou o All Jump. Será que é essa área? Ah, é essa área aqui. Muito bem, finalmente chegamos. Vamos brincando aí. Uiii! Se não fossem os inscritos aí falar que o peixinho faz o Wii, a gente até hoje não teria reparado, viu? Agora sim, na área nova. Ixi... A gente está dando bastante dano, né? A gente dedicou aí o nosso personagem a dano. Ah, eu lembro bem disso aqui. No último vídeo a gente até... Nossa, desculpa viu? No último vídeo a gente teve um trabalho para ver esse... 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 Portão, né? Porque você tem que fazer um tiro... Com... Com... Certa... Habilidade ali. Vamos lá. Vamos fingir que a gente nunca viu esse cara. Mas a gente vai fugir da briga? Vai! Os vídeos têm ficado muito longos. Então a gente vai tentar dar uma agilizada. Vamos ver o que temos aqui. Já vem o mapa. Que bom, né? Porque é uma tristeza sem fim. Encontraram todas as partes do mapa. Olha, essa é a última área do jogo. Aí sim, hein? Eu fico chateado de não conseguir me movimentar quando a gente está em cima do elevador. Agora. Ative todos os teleportes. Muito bem. Definitivamente a última área do jogo. É o último episódio? Talvez. É isso. Aqui já tem um save. Vamos pegando tudo. Ao longo do jogo esse personagem ficou bastante forte, viu? Muito bem. Vou ficar sem vídeo de olho ali para ver se está resfriado mesmo. – Ah! –Bas tens meia má-laBill. Nossa. Eu estou molhando aqui. No ent E! F! Tudo acabou bem viu, conseguimos passar aí da área de primeira, usando por volta de oito Resfriadores, aqui já tem mais um... uma peça? Ué, achei que ia ter algo mais relevante Aquecimento e dano, exatamente igual que a gente está usando, só que agora a gente consegue ver o peixinho lá dentro Muito bem! Explode o bagulho! E aqui deve ser a peça, o chip. Ative todos os módulos, ué! Você encontrou o módulo de energia amarela, ele adiciona energia amarela em seus ataques corpo a corpo Será que é agora que a gente consegue quebrar? Ué! E a energia vermelha? Como é que eu alterno? Ah! Que ruim, eu achei que ele... Você tem que ficar alternando com o botão Não é muito prático, viu! Um baita robôzão, ó! Realmente tem inimigos que são invencíveis, não tem o que ser feito a respeito Uma pena Uma pena mesmo Poderia ser melhor Não vejo muito o propósito de ter inimigos imortais essa quantidade Aqui é bomba, né? A gente vai alternar energia aqui, ó! Mesmo que nada Mesmo que nada Vamos ver o que temos aqui Moedas, claro, moedas A gente quase não gastou nada nesse jogo Porque ele é bastante farto de itens Vamos dar uma olhada no mapa como estamos Porque a gente já veio, né? Agora o que a gente pode fazer é correr atrás das portas amarelas que estavam fechadas antes Tinha uma por aqui Isso Agora a gente vai explorar o lado direito do mapa Meio tenso, hein? Credo! Tranquilo Opa! O que temos aqui? Mais uma chave Uma área secreta Cheio de Desfriadores e óleo E também deve ter moeda aqui Não, bombas Trinta episódios, duzentas horas jogadas E eu não me lembro O que cada símbolo significa Uma olhinha A gente tem tre... Tem dezoito olhos E agora? A gente já pode ir lá pra cima, né? Tem uma área aqui Tem uma área aqui Meio escondida, vamos explorar Parece até a área do castelo Tem uma olhada aqui no mapa Tudo bem Faz todo sentido É uma área É uma área... Que estava grudadinha aqui, né? Vamos olhar aqui E... Eita! A ver se tem algum inimigo aqui embaixo Esqueceram de adicionar os inimigos? Mais rápido Mais rápido Bom pra tudo que é lado Um save Um save Um save Que essa sala aqui Não tá com uma cara boa, sabe? Tá com uma cara boa mesmo Nossa! Tomamos Tchau! 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 Por enquanto tudo tranquilo Tchau! Tchau! Falta aqui Tchau! Tudo o que eu tinha que fazer era deixar ele cair, hahaha Derrotei o último chefe Nossa, a gente deixou tantas áreas aí que não foram exploradas Várias chaves não foram encontradas Que coisa, hein? Ficou meio incompleta a nossa gameplay, viu? Mas fica assim, vamos ver o final, né? Será que a gente chegou aqui? Vai, um monte de óleo, pra quê? Por que a câmera está tão distante? O que temos aqui? É moeda, né? Porque você terminou o jogo, você vai precisar de moeda Eu vou te falar, hein? Que eu não entendo mais nada Vamos ver se a gente tem algum ponto aí pra subir de nível Bom, ficou muitos desses brasões pendentes da gente adicionar, né? Olha aqui, os módulos todos ativos As medalhas a gente pegou nem metade, nem metade Bom, a gente vai concluindo aí, vamos terminar o jogo E qualquer coisa aí depois, se vocês quiserem, a gente volta a jogar E concluir, tentar 100% pegar o restante, né? Vamos lá Nós vingamos Muito bom Deu tudo certo no final, recuperamos aí tudo que foi roubado E acabou, acabou o feudal Aloy Nossa, que coisa, hein? É um jogo com muito potencial e falhou um pouco Mas não deixa de ser divertido e fazer com que a gente tenha vontade de zerar Só por curiosidade que eu vou ver o que acontece quando a gente entra novamente Ah, a gente volta A área posterior ao chefe Muito bem, então a gente vai fazer o seguinte hoje Vamos concluir por aqui Depois a gente entrega aí um vídeo encontrando o restante dos medalhões e... Eu acho que é isso Mais um último vídeo Fica assim então, pessoal Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, adora já nossos vídeos A gente fez feudal Aloy completo aí Hoje aí Hoje aí seria o último episódio oficial, né? Obrigatório Deixe um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lá e fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva amizade Tchau 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 Tchau